Hoje vamos avançar neste conhecimento sobre o mundo dos chás e conhecer alguns utensílios e forma de preparo também. Olha só! Como você prepara o seu chá? Numa xícara, num bule, fechadinho, faz infusão? Agora a gente vai aprender com a Renata como devemos preparar. Existem vários utensílios que podem ser utilizados. Como é o tradicional, o clássico chinês? Como que a gente deveria preparar se a gente seguir realmente as origens do chá? Nossa, profunda essa pergunta, Nessa! Mas vamos lá! Quando a gente fala da cultura do chá, a gente está trazendo uma cultura que aqui no Brasil a gente está se apossando, e para a gente é ocidentalizada, então a gente traz muito do que vem da Europa, do que vem dos Estados Unidos, que geralmente é um bule, né? Um bule que a gente adapta também do bule de café, todo mundo tem um bule provavelmente. Então eu trouxe aqui alguns tipos de bule. Na China, por exemplo, a gente tem alguma cerimônia, né? No Japão a gente tem uma... Na China a gente tem o gong fu chá, que é o gong fu chá. A gente vai fazer, por exemplo, eu estou adaptando aqui o que eu vou preparar para você, mas a gente tem esse acessório que é o gaiu an, né? O gaiu an pode ser composto de três partes, no meu caso são duas. Três seria um pires, né? O que a gente chama de bol, que seria essa jarra, e uma tampa. Esse aqui, ele é um método tradicional para a gente preparar num formato chinês, né? Japonês tem alguns. Eu trouxe aqui um bule, inclusive, japonês. Dá para ver que ele é bem diferente de um bule já ocidentalizado. Assim como o chá, os acessórios também foram acompanhando as evoluções culturais pelo mundo inteiro, né? Então, ele, a priori no início, ele era feito apenas para um consumo individual. Por isso, a tampa, a gente preparava o chá, segurava com a tampa, que é um modo de filtrar, né? Porque senão você vai tomar a folha e ficar batendo na sua boca. Então, você consumia. Hoje, você já tem gaiuãs maiores que você pode compartilhar. Independente do acessório que você vai utilizar, desde um filtro, né? Desde um bule, desde um infusor e um gaiuã, é só atentar a temperatura da água e tempo de infusão. E qual o chá que a gente vai preparar hoje? Agora, a gente vai preparar um wolong. O wolong, ele é um chá... Esse aqui, ele é um chá taiwanês, mas a gente encontra o wolong na China, em Taiwan. Ele não necessariamente teria esse formato, mas a grande maioria dos wolongs tem esse formato enroladinho. E onde a gente encontra esse tipo de chá? Em casas especializadas de chás chinês. Como o wolong, ele é um chá produzido na China, dificilmente você vai encontrar ele de outras regiões, a não ser Taiwan também, que é uma enorme região produtora desse chá. Na verdade, são poucos acessórios que fazem uma diferença prática no teu dia a dia, né? Então, por exemplo, uma chaleira com medidor de temperatura, uma balança, e essa balança vira a sua melhor amiga, por quê? Quando a gente fala de chás de folhas inteiras, a granulometria deles vai mudar. Então, se eu tenho uma medida de palma de mão com chá de folha já, não enrolada, vai ser uma quantidade muito diferente de eu colocar um wolong na minha mão. Pra fazer uma xícara, por exemplo, nós vamos fazer duas de o wolong. Quanto que eu devo usar? Quantos gramas? Você pode fazer de 2 gramas a 2,5 gramas. Quando a gente usa o gaiuã, no caso, a gente tem uma diquinha muito boa. A gente preenche o fundo do gaiuã e a gente já sabe que tá com a quantidade certa pro gaiuã que a gente tá utilizando. Uma boa dica. Como eu esquentei o gaiuã, a gente vai ter uma outra experiência. Agora tá pronto. Agora tá pronto. Tá pronto a primeira infusão, né? A gente tem a sensação, às vezes, de forma talvez errada, de que o chá só é bom quando ele fica com uma cor forte. Nossa, que aroma. Que delícia. Nossa, é muito bom mesmo. É um aroma que eu não esperava. Agora vamos provar? Vamos provar. E vamos brindar, né? Vamos brindar. É um chá acessível? Ele é um chá acessível. Ele é simples de ser feito, né? Ele não precisa de ser preparado. Ele não precisa de todo um kit especial. Ele só precisa que a gente tenha um momento que a gente vá atrás de conhecimento e que a gente se atente a pequenos detalhes. Mas o chá ele é pra todo mundo. Não existe modo errado de fazer. Existem modos que podem ser aperfeiçoados. E nada paga um relacionamento que você constrói com o chá específico. Porque daqui pra frente é um mundo novo que não tem volta. Renata, obrigada. E na reportagem de amanhã a gente vai conhecer a Rota do Chá. Pessoas que vão buscar esse conhecimento. E ela fica aqui no Brasil, em registro, em São Paulo. A gente conta mais amanhã.